O que é o mar de rosas? Pague a conta. Você foi acionado. Perfeito. Tava me sentindo estúpido fazendo isso. As coisas não precisam sair do controle. Tá tudo bem. Estão testando a minha paciência. Eu sei que tudo parece ruim. Quer mexer comigo? Você é uma pessoa de merda. Eu tinha outro encontro matado daquela noite. Ele tava mandando mensagem pra ela no meio da refeição. Eu tenho um passo pra fazer isso. Agora eu tenho um passo pra ela no meio da refeição. Como vocês acham que eu pensei... Não, mas alguns já meusaram... É um passo pra fazer isso. Não, né? Então eu sei que eu tenho que erfrá de riso. O que é isso? 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 Mertha, tem guardas por todo lugar. Westerly não perdeu tempo. Estou captando algumas conversas dos guardas. A entrada para a tumba fica atrás de uma pedra grande que ninguém conseguiu mover. Eu consigo mover, tenho certeza. Mas primeiro vocês têm que me ajudar a tirar os guardas de lá. Vamos pra lá, então. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Encontrem quem está hackeando este veículo. Estão nos hackeando. Encontrem! Drone ativar protocolo de busca e vigilância. Basculhando a área. Por enquanto, nada. Ninguém aqui. Espalhem-se, mas mãe... Atirador! Alguém, dente outra peça e apoio com a espingarda. Ah, acho que foi uma solução válida. Nada mal. Alguém me assustou! Cega de brincadeira! A porra da arma travou! Abaixa! Ai, porra! Levei bola! A área está sendo filmada. Vou para o chão. A gente está levando chumos! Acabaram os guardas, mas ainda precisamos ganhar mais tempo para Darcy. Vamos derrubar a rede de segurança para ajudar. Pronto, já foi. Agora é com você, Darcy. Vamos lá, confie em si mesma. Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui antes. Por que demorei tanto? Que interessante. Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui antes. Lá estão Eve e Jacob Fry. O Lucas teria adorado ver isso. O outro sujeito é quem eu tô pensando? O Lucas teria adorado ver isso. 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 Tchau, tchau. 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 O que será que tem aqui atrás? Tchau. Tchau. Não acredito, encaixou perfeitamente. Tchau. Escondida, mas presente. Tchau. 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 Estão lutando! 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 Estão lutando!